Música Momento da política na Casa Legislativa, o bicho pegou hoje aqui na Casa Legislativa. Ontem o vereador José Filev fez uma denúncia gravíssima sobre o sistema de transporte escolar em Feira de Santana. Na verdade esse sistema de transporte é uma caixa preta, precisa se abrir a caixa preta do transporte público em Feira de Santana. Uma denúncia grave, onde o vereador José Filev, José Messias, denunciou que a empresa José Menezes, que é a empresa que faz o translado em Feira de Santana, a CG do empresário Sebastião Soares, cometeu atos irregulares e está arrecadando mais de 236 mil anuals, José Filev. Abra a boca e conte tudo. Veja bem, eu quero primeiramente dar um bom dia, agradecer o Caldeirão, TV Caldeirão, do Paulão, e dizer o seguinte, não, eu não estou falando especificamente da empresa. O que eu questionei foi o primeiro seguinte, existe um contrato, um contrato de um ônibus para prestar serviço aqueles familiares que tem, precisa levar os amigos para acompanhar até o cemitério, precisa de um ônibus para levar o pessoal para fazer o sepultamento dos seus familiares, daqueles que necessitam. E o que ocorre é o seguinte, a empresa que presta serviço ganhou a licitação por um ano, é 236 mil, o que ocorre é o seguinte, esses motoristas que vão fazer o sepultamento, vão levar o pessoal, ele chega, deixa o pessoal no cemitério e fala, vai logo falando com os familiares, olha, chegou o horário de transporte escolar, nós deixamos vocês aí, então apresse, porque se não, se chegar o horário de pegar o pessoal no colégio, nós vamos fazer o transporte, vamos pegar o pessoal no colégio, vamos deixar vocês aí no cemitério. Então a questão é a seguinte, eles apressando, a pessoa já está naquele sofrimento, a familiares já estão no sofrimento, para fazer o sepultamento dos seus antiquiridos, e ainda receber pressão, aí o resultado, muitas das vezes, fica a pressão, o que acontece é o seguinte, esse ônibus que ganhou a licitação é para atender especificamente essa função. É só um ônibus, o vereador José Filé, que vai gastando um aumento de R$ 236.676,00 e uma bacatela ainda de R$ 0,50 anual. E se nunca o vereador Lulia diz que, ah, mas não gasta esse dinheiro todo mensal, mas o senhor disse que esse dinheiro é abocanhado pela CG Transporte. Eu não sei se é abocanhado pela CG Transporte, eu sei o contrato que reza aqui. A empresa que ganhou a licitação CG Transporte, ela ganhou a licitação por o aluguel de um ônibus, no caso, no ano. Um só? É, um ônibus. Aqui, inclusive, tem aqui um ônibus. Um ônibus. Não é dois não, vereador? Aqui tem um ônibus para prestar serviço, para prestar esse tipo de serviço. E, na realidade, o que ocorre é o seguinte, R$ 236.000,00. Eu acho que, na realidade, eu não estou nem questionando se a empresa ganha, está recebendo ou se a empresa não está recebendo. Isso é o problema do governo municipal. O que eu questiono é a falta de consideração com seus antiqueridos, aquelas pessoas que realmente necessitam, num momento de dor de um ônibus, para levar os amigos, para acompanhar seu antiquerido até o cemitério para fazer o sepultamento. está sendo, na realidade, forçado a chegar e empurrar o caixão, de qualquer jeito, para não ficar no prego, porque, senão, o ônibus vem fazer o transporte colar e deixa o pessoal no prego. Então, qual a questão é isso? Eu quero dizer, aí vem o líder do governo dizer que, não, mas lá a gente só paga R$ 7.000,00, R$ 8.000,00 por mês. Mas, aqui, no contrato, dividindo R$ 236,00 por R$ 12,00, dá R$ 19.722,00. Não daria para colocar dois ônibus por dia, então, com esse valor, vereador? Daria para colocar até mais. Olha que vocês que vêem, tem muitos que precisam, inclusive eu, já fui na secretaria solicitar um ônibus para esse fim, e, chegando lá, ele diz, ah, já acabou a cota, é um de manhã, outro de tarde, quer dizer, um de manhã, outro de tarde, quer dizer, não poderia botar o civil mais? Aí fica enrolando o povo e o pessoal, o pobrezinho que tem seus filhos. Quando uma pessoa pede um ônibus para fazer um sepultamento, é porque não tem recurso para pagar. O senhor disse, o vereador José Filé, José Menezes, José Menezes, afirmou que o proprietário dessa empresa, CG Transporte, o proprietário que administra, Sebastião Soares, ligou para ele, tentou explicar o inexplicável. É isso, vereador, e o líder do governo, vereador Lulinha, também não soube explicar essa questão aí do transporte. A respeito do assunto, o diretor da empresa me ligou, me pedindo desculpa e falou, realmente, José Filé. Então, se ele pediu desculpa, por que ele está errado? Ele realmente falou, eu realmente tenho conhecimento dessa situação, mas eu já estou chamando os funcionários, atenção, e não vai ocorrer mais isso aí. Então, ele garantiu que aquela pressão que tinha de deixar o pessoal... De deixar o defunto fora da coma antes do tempo. Já não vai ter mais. Já foi, ele me garantiu que já orientou os funcionários, que o ônibus que vai, que é diretamente para fazer o sepultamento, diretamente para fazer o sepultamento, tenha certeza que não vai ter mais pressa. Aquele que o ônibus chegou vai aguardar seus antes queridos com o tempo que for necessário para prestar o melhor serviço. Foi isso o que ele me garantiu e eu acredito nele, porque ele não ia chegar para mim falar uma coisa e mudar.